Então, eu fiz uma reunião em São Bernardo, convoquei alguns dirigentes sindicais e foi a primeira vez que eu vim a Belo Horizonte para tentar resolver aquela greve. Fui diretamente com o prefeito, falei para o prefeito, se o senhor quiser que eu resolva essa greve, a primeira coisa tem que tirar os policiais da rua. A segunda coisa é dar comida para aquele povo. Se acontecer isso, a gente vai discutir a greve. O prefeito ajudou, a polícia se afastou, o pessoal estava no Mineirinho, quem é mais velho aqui, o patrulha lembra disso, o pessoal estava no Mineirinho, o Rogério lembra? No Campo do Galo, acho que era, bom, ex-Campo do Galo, porque no Campo do Galo hoje nem pobre entra mais, porque é tão chique aqui. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Música 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 Música